O aumento dos combustíveis em função da guerra na Ucrânia já provocou mudanças no comportamento dos consumidores brasileiros Segundo a mais recente pesquisa do Instituto IDEA, 83% dos entrevistados dizem que diminuíram o uso do carro ou da moto por causa do aumento da gasolina, do diesel e do etanol Ouça o comentário de Maurício Moura, fundador do IDEA O combustível é para 50% dos brasileiros o item que mais aumentou de preços Isso que o Brasil vive hoje um contexto inflacionário Segundo lugar, as pessoas atribuem, 30% dos entrevistados atribuem ao contexto internacional principalmente a guerra da Ucrânia e esse aumento de combustíveis Mas 30% acham que a responsabilidade da variação de preço é do presidente da república Assim como 20% acreditam que a responsabilidade é da Petrobras O fato é que mais de 50% dos brasileiros acreditam que o setor público federal é o principal responsável A soma da responsabilidade do presidente com a responsabilidade da Petrobras Assusta também na pesquisa o fato de mais de 80% dos entrevistados dizerem que mudaram de hábito em função do preço de combustíveis E outros também pretendem mudar 30% dizem que vão utilizar mais o transporte público 20% chegam a dizer que vão andar mais a pé Ou seja, é majoritário o número de entrevistados que de alguma maneira vai mudar a sua dinâmica de deslocamento, a sua dinâmica de hábito de consumo de combustível em função desse aumento de preço Também assusta a perspectiva, e é mais de dois terços dos brasileiros que acham que o preço do combustível vai continuar aumentando Isso que a pesquisa mostrou ainda que quase 80% obviamente estão muito insatisfeitos com o atual nível de preço de combustível Ou seja, essa questão do preço de combustível para a nossa pesquisa passa por um descontentamento ao cenário atual, um pessimismo em relação ao futuro e a necessidade de mudança de hábitos em função dessa dinâmica de preços Segundo o levantamento do Instituto IDEA, o aumento dos preços é o maior problema que o país precisa enfrentar ainda em 2022 na opinião de 57% dos entrevistados na pesquisa Logo depois vem o desemprego com 19%, a pobreza com 12% e a violência com 16% Reportagem Rodrigo Santos